Meu, eu não acredito que a Bíblia fez aquilo, véi. Que filha da mãe! Véi, não, eu tô acreditando até agora. Que falta, véi. Nossa, Betis! Não, não, calma, calma! Calma, não, calma! Calma, Letícia! Essa é a vitória! Essa é a vitória! Amiga! Amiga! Ai, desculpa! Não, de verdade! É a vitória! É a vitória da sua irmã! Eu vou matar ela! A Vivian tá no porta-mala! O quê? Ela bateu a... O que você tá fazendo aqui? Que louca! Que assustada! Nossa, João, para esse gato! Obrigado por ter vindo aqui mesmo na chuva. O que é isso? A gente precisava conversar também. É, então... Eu tô bem decepcionado com você. Eu vi a minha série mesmo. Eu sei que o que eu fiz é errado. Tipo... Eu nunca queria magoar a Letícia também. Ainda mais que os dois namoram. É que, tipo assim, eu não tive culpa. A gente tava no quarto dele, conversando. E ele veio e me beijou. Nossa... Então... Caraca! Realmente aconteceu, velho! Claro que não, né? O que? Claro que não, né, João? Eu tô te zoando. Tá. Deixa eu te contar um negócio. Calma aí. Me explica. Então não rolou nada. Não. Era só a zoeira. É. Ai meu coração. Tô passando um ar. Não, mas eu tenho uma coisa pra contar. Tinha uma menina lá sim. Só que... O do brinco não era o meu. Hum... Não era o meu brinco. Provavelmente eu deixei em casa. Alguma coisa assim. Pois é. Eu... Não tava acreditando muito na história. Porque... Pô, você e a... E os Anel são muito amigos, né? Muitos amigos. Nunca rolaria nada entre eu. Ah, só que eu ficaria com essa cara. Ah, idiota, mano. Só que assim... Agora... Como será que a Letícia vai reagir? Um brinco no meu quarto. É. Um brinco no seu quarto. Pela coincidência, no mesmo dia eu perdi um brinco. Agora ela tá achando que a Vivian... Tava aqui no... Nossa... E ficou com você. Não. 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 Pareceu bonita, tá amiga? Mas a gente nunca ficaria. Nunca ficaria com esse menino. É. Não. Tipo... Não, né? É a melhor amiga, velho. É. E ela não tá te respondendo chamada nem nada? Não. Eu acho que ela tá querendo te pegar de jeito, viu? Na porrada. Te comer na porrada. O meu foda é que quando eu encontro a Letícia e rola um B.O. Ela não quer nem me ouvir. Ela já chega me dando papo. Papo brigando. Mano. É. A Letícia era meio surtada, tá? Pior disso tudo é que daqui a pouco a gente vai buscar ela. Pra pôr um fim nessa história e se explicar, né? Eu vou escondida. É. Eu vou escondida. Vai escondida no porta-mala, que senão ela vai voar em você. Só que tem uma questão. Ela me ligou e pediu uma carona e falou que queria vir aqui na sua casa. Ah, calma aí. Que foi? Tá louco. Eu vim aqui, ela me enche de tapa aqui no meio da minha casa. Mas você quer que eu fale o quê? Fico do seu lado? Mano, mas eu não fiz nada. Não, eu resolvo. Mas em outro lugar. Até onde eu sei você fez alguma coisa? Mano, eu não sei o que pode ter acontecido. Eu dou muita festa aqui na minha casa. Como todo mundo já tá cansado de saber. E tipo, tem muita gente pro meu quarto. Então, tipo, não tem como imaginar, né? É, meu amigo. Quer saber de uma coisa? Ah, a gente tem mais um mistério pra resolver. Qual? O que você tá fazendo aqui? Você é louca, você é assustada. Nossa, João, pare esse carro agora. Ó, só eu não vou te bater. Porque, ó, tá o João, tá a sua irmã aqui. Uma falta de consideração. Eu tô aqui na casa do meu namorado, entre asso. Porque eu não sei o que pode ter depois. Letícia, não tem motivo pra você me bater. Eu já falei que não fui eu. Meu, não dá pra acreditar. Eu vim aqui na casa dele pra saber agora. Vamos saber então, pô. Vamos saber. Você vai ver que não sou eu. Nossa. Tá bom. Não fica perto de mim até eu descobrir. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Relaxa. O que você não está aqui? Ele vai aí. Ah, não é, Letícia? Aí você tá sendo corna duas vezes. Sim, irmão. Desculpa. Saiu. Oi, João. Desculpa. Você brinca com chifre. Eu exagerei. Daqui a pouco eu levo um soco por causa da sua. Tá com chifre. Tá com chifre. O que foi? Tá com chifre? Não. Olha só o correio. Ih... Tá sendo corna duas vezes. Oi, João. Você para... Oi, João. Para de gravar já. Eu cansei desse vídeo aqui. Não dá... Eu nem dei corna. E agora? Vou guardar roupa. Será que ele tá fora? Guardar roupa. João, eu tive uma ideia. Eu ligo pra ele. Ele falou que você não estava respondendo ele hoje de manhã. Não. Eu não queria falar com ele. Internet é internet. Telefone liga. Toca. De qualquer jeito. Tá bom. Se a internet não tiver que ligar... Eu tô ligando. Ele não pode estar na escola. Ele pode estar estudando hoje. Ele já saiu. Já é duas horas. Ah... Ih... Se ligou. Ih... Liga de novo. Ele tá ligando. Se ligou, ele tá com o telefone. Se ligou, ele tá com o telefone. Ele tá chamando. Ih... Agora acho que é ele que não quer falar com você, viu? Sabe por que ele vai com ele? Ele tá desligando. Ixi... Ai, vamos embora então. Tá bom. Será que ele deixou o celular aí dentro? Não vai deixar. É tenso. Será que? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu tô limpando meus tênis. Tava suco. Sai daí, cara. Mano, eu sei. Por que você tá escondido? É eu. Eu tava limpando meus tênis. Meu tênis tava tudo certo. Não é escuro? Calma, Letícia. Calma. O que você tá fazendo aqui? Calma. Ele tava limpando os tênis. Calma. A gente veio pra resolver, né? Lê. Porque ele tava aqui. Não tem explicação. Eu tava limpando meus tênis ali. Ah, Zane. Aqui é escuro. Tá. Enfim, pessoal. Você tentou se esconder e caiu. Agora explica o que aconteceu. Vai. Mano. Pra falar a real, nem eu tô sabendo direito. Eu só sei que por eu não ter uma resposta pra esse brinco, ela não ia acreditar em mim. Ou seja, a melhor coisa que eu podia fazer é evitar. Não. Você tem que explicar, ó. Ela tá namorada. Mas... Eu sei que eu vou explicar, mas como que eu vou explicar sem ter uma explicação? Agora eu tenho uma explicação. A culpa vai cair tudo em mim. Ela tá desconfiando que a gente ficou. Não, mas... Porque eu brinco era igualzinho. Eu não acredito, mamãe. Desculpa com todo respeito. Ai, eu não sei de nada. Como assim? Oxi! Eu só não falei pra você porque, cara, eu não sei o que aconteceu. Mano, é sua casa. Exatamente. Eu tenho... Você sabe que eu dou muita festa, sabe que vem muita gente... Então, você vai pra muita festa. Você não me chama. Por que eu te chamo? Você vem aqui direto. Calma, galera. Vocês calma. Não faz isso aí. E agora? Tá, a gente quer saber de quem que eu brinco, entendeu? De quem que eu brinco? Vai, Manela. Fala. Gente, se eu soubesse... Vamos! O brinco aparece aqui do nada. É do passarinho que tava com o brinco. É do que o meu quadro deixou. Então foi o passarinho, então. Então foi o passarinho. Então vamos pegar o passarinho também, né? Gente, eu não sei. Você acha que foi isso? Você tem que assumir o que aconteceu aqui. Eu tô falando. Me escuta, velho. Danela, vai cair tudo pra cima de mim. Fala logo. Eu já falei que não é com você. Meu, a Letícia e a Bíblia tá brigando. Mas tá mostrando. Aparece. Irmão, melhor você falar. Mano, você sabe, eu não minto assim. Ainda mais pelo meu relacionamento. Oi. Chega aí, Mano. Ixi. Agora? Pensei de agora? Hum. Aqui agora. Uma coisa. Ah. Chega pra cá. Pode ser também? Cheguei, cheguei. Tá olhando aqui no aplicativo. Do condomínio? Do condomínio? Entrou esses dias atrás aqui. Aqui? É, oi. Do condomínio? Tá aqui no aplicativo. Como que ela entrou? Perguntando pra você, né, meu amigo? Eu não me liberei. Tá liberado? Pô. O aplicativo de casa só a gente libera, só a gente toma de casa. Eu? Eu nem tenho aplicativo. Olha aqui, eu mostro. Eu não tenho aplicativo do condomínio. Por causa que eu sou de menor, eu não consigo liberar. Não, você terminou com ela faz muito tempo? Hã? Você terminou com ela faz muito tempo? Faz... É, não muito tempo. Quando eu comecei a coletiva só tinha terminado com ela. Tá. E você tinha cadastrado o rosto dela na portaria? Sim, velho. Ela tinha cadastrado. Então, pronto. Só quem tem o rosto cadastrado consegue entrar. Se você não liberou, você tá mentindo com ela. Mas você tá mentindo que você liberou. Você sabe que é a coisa que eu mais amo no relacionamento. Eu não ia brincar com ela. Então, essa menina entrou de algum jeito aqui no condomínio? Com o rosto. Ela tinha o rosto. Não sei, mas como que ela ia entrar fazer o quê? O brinco. E o brinco? E o brinco? Tinha um brinco aqui. Eu sei que você tá enrolado. É, eu sei que você tá enrolado. Eu vou explicar isso pra Letícia. A minha ex entrou no meu condomínio. No teu quarto. No meu quarto. E eu não tava porque, cara... Eu nem te contei. Ou estão armando pra você. É. Com os seus amigos. Pode ser também. Ou esse tua ex tá tentando te ferrar pra terminar com a Letícia e voltar com você. Você sabe que eu terminei brigado com ela. Ela deve ter armado. As câmeras. O pai instalou câmera na casa. Verdade. Depois do B.O. do pote que deu o que armaram pra mim, meu pai colocou uma câmera aqui na frente de casa. Vai ter que ir lá e sair agora. É. 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 É.